Olá amigos do Esporte 10, nós acabamos de acompanhar aqui a homenagem Caras da Cidade, idealizada pelo Dirceu Plenamente, promovida pelo Jornal Diário. Fala pra gente aqui Dirceu, observamos sucesso absoluto, presença em massa, comenta sobre essa realização que vocês fizeram hoje aqui. Olha, foi um encontro de personalidades aqui da cidade, pessoas que tem uma história com São José dos Campos, nós criamos esse evento Caras da Cidade, 30 pessoas foram certificadas na noite de hoje, e 30 pessoas que tem tudo a ver com São José dos Campos. Então nós fomos felizes, todos vieram, com exceção da Fabíola que está participando de uma competição internacional, todos vieram, estiveram aqui, se sentiram homenageados, puderam rever aí pessoas que há muito não se viam, então foi uma festa maravilhosa, eu estou muito feliz, e parabéns a você também, e você foi certificado aqui hoje como cara da cidade, Caras da Cidade. É isso aí Dirceu, uma iniciativa muito importante, resgata aquelas pessoas que realmente fizeram e fazem a história de São José dos Campos, parabéns, esperamos que continue, parabéns pelo Jornal Diário, nós somos leitores assíduos, você sempre me manda aí pela internet, nós pegamos na cidade os exemplares também escritos, é um jornal que está desenvolvendo muito, a gente recomenda e recomenda muito também a Coluna do Grisa, que você ficar de bem com a vida é ler o Grisa, o Grisa é o Dirceu, tá, e parabéns, tá, manda sua mensagem de Natal, de Feliz Novo, para todos os seus leitores que acompanham o seu trabalho no Diário. Olha, a felicidade que nós estamos vivendo aqui hoje, que seja uma felicidade que você tenha no dia de Natal, no ano novo, em todo 2011, porque nós estamos confraternizando aqui com amigos, e você está confraternizando com amigos é sempre felicidade, e que você também seja muito feliz, você também, Calazans, e toda a sua equipe do Canal 10. É isso aí, esporte 10, 10 vezes mais esporte para você. Legenda Adriana Zanotto